O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos já está na internet. Os candidatos aprovados têm até 26 de julho para comprovar as informações e providenciar a matrícula. Os estudantes não selecionados nessas chamadas poderão participar da lista de espera, que será de 2 a 4 de agosto. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de educação superior privadas de todo o país.